Fala aí galera, beleza? Pessoal, conforme prometido, tô aproveitando aqui o empréstimo da nossa querida Formiga Tome, que ela emprestou a Haljui Master Ride 150 dela pra gente dar umas voltinhas e eu prometi pra vocês que após trazer os 5 pontos que eu julgo negativos da Haljui Master Ride 150, eu ia trazer também os 5 pontos que eu julgo positivo nessa motoca galera, que eu achei bacana e eu acho que a Haljui não poderia ter feito melhor. Então vamos pro papo de motocas. Meu nome é Alexandre Nuvens e você tá no canal do Casal da Estrada. Então galera, vamos começar aqui a nossa lista dos 5 pontos positivos que o Alexandre Nuvens encontrou aqui na Haljui Master Ride 150. E vamos começar pelo fato galera, dela ser uma custom de baixa cilindrada Uma custom com cilindrada inferior a 250 que é um negócio que não tem mais no Brasil galera, acabou. Só tem as motocas da Haljui E possivelmente aí num futuro próximo a Bajaja Avenger 160 né galera Então ponto positivo pra Haljui Então ponto positivo pra Haljui disponibilizar pra gente uma motoca de baixa cilindrada da categoria custom Uma não, duas né? Porque ela disponibiliza também a nossa estimada Chopper Road Então galera, só o fato dela ser uma customzinha de baixa cilindrada, algo que carecemos tanto aqui na Bananolândia Já é um pontaço positivo pra Haljui Master Ride 150 O segundo ponto positivo galera, é a mecânica dela, o motor O motor TSR da Haljui, que é um motor aí já testado e aprovado É o mesmo motor utilizado aí na DK 150 Também na Chopper Road 150 E aqui na Master Ride 150 Além dela manter esse mesmo motor que é muito bom Ele ainda tem injeção eletrônica galera O que deu uma bela melhorada no consumo aí Essa moto segundo a Haljui, ela chega a fazer 45 km por litro galera É um consumo muito, mas muito bom mesmo E é uma mecânica extremamente confiável Você pode procurar aí nos sites de reclamação, na internet Você dificilmente vai encontrar relatos de problema com o motor 150 TSR da Haljui Viu pessoal, que é uma evolução do motor Que a Suzuki utilizou durante tantos anos aí Na Intruder e na IES né galera Então é um motor aí já referência no mercado de baixas cilindradas Viu pessoal, o terceiro ponto que eu queria deixar aqui como ponto positivo É o desempenho galera, dessa motoca Tanto na cidade, quanto na estrada Na cidade é uma motinha ligeira, anda bem Tem um desempenho bacana aí nas ruas e avenidas E na estrada galera, pra quem curte moto custom Não tem nada melhor do que um bom desfile, um bom passeio Curtindo aí a paisagem Quem gosta desse estilo de moto, moto custom Não é adepto de altas velocidades É adepto de curtir a viagem, curtir a paisagem Então é uma moto que você vai conseguir aí Boa velocidade de cruzeiro aí entre 90 e 100 km por hora Nas suas viagens, viu galera É uma velocidade boa Assim, sem esgoelar a moto, viu galera Ela mantém essa velocidade aí De uma forma agradável, com pouca vibração É, e com segurança, viu pessoal Então o desempenho dessa motoca Tanto na estrada, quanto na cidade É muito bom É mais um pontaço positivo aí Pra Rao Ju e a Master Ride Me encantou, tanto na estrada Quanto na cidade, viu galera O quarto ponto positivo Que eu encontrei nessa motoca, galera É que é uma moto Extremamente completa Em função do preço dela, galera Essa motoca aqui Ela vem de fábrica Com muita coisa Com muita coisa mesmo Ela vem de fábrica com protetor de motor Ela vem de fábrica com baúzinhos laterais Não são muito grandes Mas são bem interessantes Pra quem aí trabalha aí no dia a dia E quer transportar algumas coisinhas Ela vem com o protetor dos baús Tudo em metal cromadinho Ela vem com um velocímetro muito legal Com marcador de baixa E um painelzinho no tanque de LCD, galera Digitalzinho Não é LCD não É digital Com as informações importantes aí Até marcador de gasolina tem, galera E pessoal Ela tem um negócio muito bacana Eu achei legal É meio irritante no começo Mas depois você vê que é um negócio interessante Porque chama a atenção de todo mundo No meio da rua, pessoal Ó Eu vou virar aqui à esquerda E vou mostrar pra vocês Do que é que eu tô falando Ó Vou dar seta Estão escutando aí, pessoal? A bichinha parece um caminhão Andando ré Apitando, ó Desligou a seta O apito para, pessoal Interessante, né? Vocês veem aí Que ela tem um apito Que sinaliza Que a seta tá ligada, galera E é alto, viu? Viram aí? Então, pessoal É um ponto que eu No início é irritante Mas depois você acaba se acostumando E acha até Engraçado e divertido E também Não tem como esquecer A seta ligada, pessoal Porque esse apito Ele chega incomodável E o quinto e último ponto positivo Dessa motoca, galera É o preço dela, galera Você vê? Essa motoca Zero quilômetro Ela saiu Por 14 mil E 900 reais, pessoal 14 mil E 900 reais Já com frete Com tudo, assim Pra você pegar na loja Sem o emplacamento Né, galera? Aí você gasta mais aí Uns 900 conto Pra emplacar Deixar licenciado E PVA em dia Mas pra tirar ela da loja Sem a placa Sem o emplacamento Pra emplacar depois 14 mil E 900 reais Viu, galera? Ó, como um comparativo Hoje Uma CG Start 160 Pelada, 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 pelada Que não tem nada, praticamente Vai custar mais de 16 mil reais E uma YBR 125 Pra você comprar ela Zeradinha lá na Yamaha Você vai pagar um pouco Mais de 15 mil Né, galera? Então A Rao Jui Caprichou Na questão do Preço Da Master Ride É uma moto Que oferece Muito mais Do que as As motos mais comuns Aí de baixa Cilindrada Por um preço menor Então Se a Rao Jui Mantiver O preço da Master Ride Dentro dessa faixa aí Eu acho que nesse quesito Ela é imbatível Viu, galera? Então Pontaço aí Pra Rao Jui Por Manter um preço É Bem Acessível Hoje Né? A gente se tratando do mercado De motos Hoje Porque 14 mil É muito dinheiro Né, galera? Mas Pra você ter uma ideia É praticamente Aí o preço De uma Pop Um pouco a mais Né? Porque Aí você pegar 2, 3 mil reais A mais aí Do valor De uma Pop Você compra Uma Master Ride Que é uma moto Bem Mais completa Pois é isso, pessoal São esses Os 5 pontos Positivos Que eu encontrei Aqui na nossa Saudosa Rao Jui Master Ride 150 E você? O que é que você acha? Você tem a Master Ride? De 150 Ou então Já pesquisou Sobre essa moto? Quais os pontos Positivos Que eu não destaquei Aqui Que você Acha que eu deveria Ter levado em consideração? Pois deixa aí Nos comentários Do vídeo Vamos trocar ideia Sobre o assunto Pessoal Afinal de contas Falar de moto É o que a gente mais gosta Aqui no canal Do Casal da Estrada E galera Queria mais uma vez Agradecer aí Pela moralzinha Que vocês dão Aqui pra gente Do canal Do Casal da Estrada Viu? Pois valeu Falou Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau